O regime de atendimento aos inativos, pensionistas e dependentes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros está mudando. O que antes era realizado pelo Alagoas Previdência, agora será executado exclusivamente pelas próprias corporações militares por meio da Diretoria de Proteção Social, a DPS. No caso da Polícia Militar, o atendimento a esse tipo de público será por agendamento pelo WhatsApp. O número é o 988-337739. A DPS funciona no Centro Administrativo da PM, que fica no prédio do antigo Senai, no Distrito Industrial, no Tabuleiro do Martins. O local funciona de segunda a sexta, das nove da manhã até uma da tarde, e às terças e quintas o atendimento começa às sete da manhã. Já no caso do Corpo de Bombeiros, o atendimento será no Quartel do Comando-Geral, que fica na Avenida Siqueira Campos, no Trapiche. O local funciona nas segundas, quartas e sextas, das nove da manhã até uma da tarde. Mais informações pelo 3315-2829. Legenda Adriana Zanotto